Minuto do Tênis A dobradinha entre educação e esporte é fundamental para o futuro dos tenistas. Tales passou 10 meses em Miami, nos Estados Unidos, e garante, a experiência ampliou sua visão do esporte. Olha, o período que eu passei no exterior foi muito bacana. Eu conheci por influência de amigos que estudavam comigo há muito tempo. Eu fui, comecei, gostei, e a questão de torneios eu discuto bastante, eu viajo o Brasil inteiro. O primeiro torneio Univali, Infanto Juvenil de Tênis, tem uma participação mais do que especial. O tenista Jaime Oncins representou o Brasil na Copa Davis em 92 e ganhou de Ivan Lende em Roland Garros no mesmo ano. Esse trabalho, aliás, é um sonho antigo, que era sempre conseguir aliar educação e esporte. E a Monte Verde me deu essa oportunidade. Então, é uma escola, uma parte acadêmica muito forte, onde dentro dessa escola tem um programa de tênis. E eu sou o treinador desse programa. Então, é uma coisa que é muito importante. Eu sempre fui um incentivador de se jogar tênis, mas usar o esporte como uma ferramenta para uma universidade, para o estudo. E ali eu estou conseguindo fazer isso. Então, o trabalho lá é de formar o atleta, dar uma parte acadêmica forte, aliada a um programa de tênis forte também, que ele está preparado para poder fazer uma universidade através do esporte. A oportunidade de estudar e treinar no exterior pode parecer um sonho distante. Mas a história não é bem assim. Com talento e determinação, não há fronteiras para os jovens tênistas. A gente começou esse projeto com o Jaime Oncins há seis meses. E tem uma empresa que se chama Dois V Esportes, que está no meio do intercâmbio esportivo há dez anos, muito focado ao futebol. E hoje estamos entrando no tênis para explicar para essa meninada que tem essa oportunidade de levar o estudo e o esporte caminhando junto. E a participação de um atleta já consagrado como o Jaime Oncins no Torneio Univali Infanto Juvenil de Tênis serve de inspiração. Além das ações que estão sendo preparadas dentro da parceria com a universidade e a equipe do Filadélfia, a Univali vai patrocinar também mais três torneios esse ano. E todos os torneios são infantos juvenis. O esporte aliado à educação. Todas as bases de desenvolvimento do mundo são feitas em cima de referências. E quando nós conseguimos um atleta do nível do Jaime Oncins em nossa cidade, em nossa instituição, isso já mostra a base sólida com a parceria que nasce entre Univali e Filadélfia. E exemplificando a importância do aluno ser bom dia esporte e ser bom dia na escola também. Legenda Adriana Zanotto